Vou documentar os filhotes aqui, ó E aí? Você viu o sentimento que ela tem, né, meu? Pelo filhote, né, cara? E tem mãe que abandona, né, meus filhos, né, o senhor? Né? Ó o Will aqui, ó Quem é o Will? Vai lá Dia 18, os filhotes vão fazer um mês Vai fazer dia 18 É Daqui a um mês Daqui a mais umas duas Uma semana, mais duas semanas aí Ele já começa, né? Né? Você tem que doar eles pro pessoal Pra, né, já Não vai Senão vai ficar muito cachorro aqui, né, cara? Ah lá, ó Documentado, senhor Tá só os pés, ó A cara não tá mostrando Porque não deve, não termo, né, tchau Peças não, velho Ó Sem preconceito não, né, velho É nóis aí, ó Olha lá Olha aí Então tá documentado aqui, ó Já é